Então pessoal, atendendo a pedidos então, vamos aí criar o texto cromado no Photoshop CC e falando um pouco mais agora, toda vez que eu faço um tutorial sobre 3D no Photoshop muitas pessoas não conseguem fazer, por quê? Porque elas tem geralmente uma placa de vídeo on-board, daquela da Intel, na Intel Graphics 2000 ou 3000, coisa assim e elas geralmente não tem suporte ao OpenGL, que é o que o Photoshop usa para renderizar o 3D no GPU e não no CPU que é a unidade de processamento gráfico, e geralmente ele usa essas opções da placa de vídeo para ativar o 3D então verifique aqui, em editar, preferências, 3D, quando eu vou colocar o mouse por cima, se ele está ativado ou não e outra coisa, é a qualidade da renderização 3D, que é aqui, essa aqui é diretamente ligada à qualidade da renderização vai de 1 a 10, logicamente que 10 é o mais forte, mas para qualidades decentes é de 7 a 10 esse aqui é o bloco gráfico para renderização, então ele vai renderizando cada ponto com bloquinhos se você colocar pequeno, ele vai renderizando um bloquinho de cada vez na tela se você colocar grande ou enorme, ele vai renderizar muito mais rapidamente porque vai ser um bloco maior, porém, a máquina, o seu computador vai ficar muito mais pesado então coloque grande ou extra grande, qualidade entre 5 e 10, logicamente e a qualidade da sombra, e a qualidade da sombra mesmo do objeto que você vai criar então vamos para o tutorial, eu estou com uma imagem muito grande aqui mais de 4000 pixels, eu vou em imagem, tamanho da imagem vou colocar aqui 1920x1080, vou clicar em ok vamos lá então, vou pegar aqui a ferramenta de texto, gente com a cor preta aqui, para ficar mais fácil a gente ver esse o reflexo vou escrever aqui alguma coisa, por exemplo colocar V e aprenda, lógico, é claro que sim está travando bastante aqui vou apertar CTRL T e vou aumentar o tamanho da letra segurando o ALT e SHIFT ok vamos colocar aqui mais ou menos ou maior, vamos colocar maior apetei CTRL T de novo CTRL Z, CTRL T de novo, segurando ALT e SHIFT pronto agora é o seguinte vamos lá em 3D e nova extrusão da camada selecionada clicar em ok muito bem, então ele já transformou esse texto em 3D o que nós precisamos fazer agora é clicar em ambiente e aqui em cima nós temos o IBL que é basicamente o que vai o ambiente em volta do objeto 3D é melhor explicar assim então nós queremos que o ambiente seja seja ou seja a rua em si então nós temos que simular que ele esteja na rua então vamos fazer o seguinte antes de tudo vamos clicar aqui no texto eu vou pegar aqui o eixo Z e vou arrastar ele para lá para que ele fique assim mais dentro da rua mesmo beleza agora eu vou clicar em ambiente de novo vou clicar aqui e vou remover textura vou clicar lá de novo e vou carregar textura agora nós vamos carregar justamente essa imagem de fundo aqui que eu tenho vou colocar aqui MyStreet que é o nome da imagem vou colocar aí para vocês baixarem e olha só ele carrega isso então aqui você vai controlar o que vai servir de reflexo para o texto tá então vamos colocar mais ou menos isso aqui ó é bem difícil difícil não é porque fica pesado tá mas eu vou colocar nessa posição aqui mais ou menos tá ok beleza agora vou selecionar aqui dentro do texto esses seis elementos aqui cinco elementos quer dizer segurando shift e vou em reflexo e vou colocar lá cem por cento tá cem por cento e que que eu vou fazer gente vou pegar aqui ó essa ferramenta olha essa dica legal que eu já falei em outros tutoriais que vai adiantar muito a sua vida você pode escolher uma parte do seu projeto para ser renderizado por exemplo então eu quero que renderize somente essa primeira letra aqui tá selecionei então com a ferramenta de letreira retangular e eu vou clicar aqui ó então vai renderizar só aquela letra lá a gente vai ver como é que vai ficar pronto então renderizou só aquela letrinha nós vamos dar um zoom agora e ver como é que ficou olha aí ficou assim então não ficou legal né gente não ficou legal não por quê? porque o jeito que a gente colocou o texto aqui ele está muito ele não está com muito reflexo então é o seguinte nós vamos clicar aqui no texto mesmo e vamos nas formas dele e deixar assim ó assim nós vamos ter mais reflexo tá beleza aí então o que que eu vou fazer vou pegar aqui de novo e selecionar uma parte de um texto aqui como esse por exemplo vou em 3D de novo e vou renderizar camada então tá gente eu renderizei aqui de novo ó essa parte foi renderizada e eu não estou gostando muito não está muito cromado o que que eu vou fazer vou clicar aqui em ambiente e vou mudar duas coisas tá cliquei em ambiente vou clicar lá em cima de novo nesta ferramenta aqui aí olha só quando eu clico aqui então eu posso mover de novo esse esta opção aqui eu vou colocar aqui então bem no meio ó assim tava aqui né vou colocar aqui ó assim ok beleza e outra coisa eu vou clicar aqui no texto vou pegar aqui a luz infinita aí eu posso mover a sombra pra cá pra também ter uma sombrinha aqui pra ter a mesma sombra da cena né pra ficar mais real ok aí sim vou pegar aqui a família de zoom vou selecionar mais um outro aqui ó agora ficou melhor tá vendo ficou tão branco agora nós temos mais reflexos aí se você não gostou clica de novo em ambiente e pega de novo a ferramenta move aqui e vai mudando ó até ter mais reflexo preste atenção na letra ok beleza aí eu pego de novo aqui a ferramenta de texto vou pegar aqui essa de seleção e vou selecionar um aqui qualquer pode ser por exemplo o o A tá aí gente eu vou lá em editar preferências 3D o que eu vou fazer agora eu vou colocar uma qualidade maior aqui 10 por exemplo e vou clicar aqui tá pra ele renderizar renderizar só o A e ver como é que vai ficar então eu vou pausar aqui a gravação do vídeo quando terminar então eu mostro ok gente então acho que alcancei aqui o que eu queria mas eu só vou mudar uma coisa aqui vou aqui no vídeo aprenda na letra vou clicar aqui a intensidade que eu vou colocar 100 ó ficar com a sombra um pouco mais forte 100 só 100 bom gente então é isso né vamos só fazer uma outra coisa aqui que é o seguinte vou selecionar aqui de novo o texto vou lá em 3D e vou dividir a extrusão tá o que que é isso ele vai dividir cada uma das letras agora vai ficar separadas você pode ver aqui que nós temos aqui agora ó cada uma das letras tem suas próprias configurações aqui de extrusão então por exemplo você pode chegar aqui no D e girar ele e girar ele só você vai no eixo X e gira eita tô fazendo coisa rara aqui gente você vai chegar aqui ó quando aparecer giro em torno do eixo Y aí sim você gira você pode ir no E por exemplo isso giro em torno do eixo X aí você pode deixar ele cair aqui ó tá aí você pega aqui o eixo Z e coloca ele pra baixo você pode ir aqui no R por exemplo e girar em torno do eixo Y um pouco pra cá por exemplo ó pra ficar bonitinho é esse aqui então que eu vou fazer também desse jeito um pouquinho só e esse aqui vou girar aqui ó deixa eu ver tá bom então é isso quando você for renderizar então clica aqui e escolhe só a parte que ele precisa renderizar por exemplo o texto logicamente o texto né e as sombras também tá gente lógico porque vai vai porque isso vai fazer com que a sua renderização seja muito mais rápida ele não vai renderizar a imagem de fundo que não precisa né vai renderizar só a letra que é o que realmente precisa ser renderizado né aí antes da renderização final vai lá em preferências 3D se você tiver disponibilidade coloca então muito alta e a qualidade no máximo mas isso aqui também gente na maioria dos computadores vai inutilizar o computador porque é muito pesado mas vai dar um resultado legal tá então vamos por exemplo vamos lá clicar aqui e vamos ver quanto tempo vai demorar aqui no meu computador não sei se vai mostrar mas eu acho que vai ser em torno de uma hora e meia por aí 10 horas e 58 minutos só isso né e aí tem paciência pra esperar mas é isso gente que é renderização na qualidade finíssima também o máximo que ele consegue com todas as configurações tá ok então espero que vocês tenham gostado se você gostou dá um joinha aí por favor ou comenta se você tiver com dúvidas e tente por favor tente fazer porque é muito legal vai acrescentar muito no seu conhecimento sobre photoshop no seu nome Obrigado.